Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí O terror dos modinhas Tô de camarim de R1, tô de veloce o de 1,30 Já pega o sonata, vamos pras pistas Chama as mais gatas, as mais selecionadas No pique de patrão, só os moleque da quebrada Noi cola de estilo, de cozinha ou de XT O funk é ostentação, só os moleque proceder Ou de limousine, ou de Citroën Ou de C4, Paulas, R1 ou 1100 Só cordão de ouro, 18 quilates Noi porta, Kiki, Silvio, Abel, Come, Ride, Ride Só anda no pique, naipe de patrão Chama as mais gatas pra poder curtir o som Chama as mais gatas, as mais selecionadas No pique de patrão, só os moleque da quebrada Noi cola de estilo, de cozinha ou de XT O funk é ostentação, só os moleque proceder Ou de limousine, ou de Citroën Ou de C4, Paulas, R1 ou 1100 Só cordão de ouro, 18 quilates Noi porta, Kiki, Silvio, Abel, Come, Ride, Ride Só anda no pique, naipe de patrão Chama as mais gatas pra poder curtir o som Chama as mais gatas, as mais selecionadas No pique de patrão, só os moleque da quebrada Chama as mais gatas, as mais selecionadas No pique de patrão, só os moleque da quebrada Noi cola de estilo, de golzinho ou de XT O funk é ostentação, só os moleque proceder Ou de limousine, ou de Citroën Ou de C4, Paulas, R1 ou 1100 Só cordão de ouro, 18 quilates Noi porta, Kiki, Silvio, Abel, Come, Ride, Ride Só anda no pique, naipe de patrão Chama as mais gatas pra poder curtir o som Chama as mais gatas, as mais selecionadas No pique de patrão, só os moleque da quebrada DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Tô de camaridinho, tô de velozinho de 1,30 Já pega o sonata, vamos pras pistas Chama as mais gatas